Aí depois disso que eu saí da igreja, tentei outras e não me sentia bem, até que eu conheci você, falei de você pra uma pessoa, e essa mesma pessoa disse que o evangelho que você prega não é de Deus, pois libera a pessoa para pecar e justificar nossos erros em Jesus. Esse meu amigo é casado. E eu tenho todo o tempo do mundo, é só esperar. Nada podemos contra a verdade, se não em favor da verdade. Amém. E aí? No final da Jesus. É. Amém. 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 Amém.